Fala meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Jonathan Daniel Matos para mais um vídeo, tudo bem com você, tudo certo, prazer ter você aqui, quase 7k gente, muito obrigado. Vou falar hoje nesse vídeo como eu resolvi entrar no mundo dos fretes e de que forma as portas graças ao bom Deus se abriram pra mim. Então, você que está pensando em entrar nesse mundo de frete, transporte, mudança, carreto, enfim, como você está? O que está te levando a querer entrar nesse mundo? O que você faz hoje que você deseja deixar de fazer pra começar a fazer o que nós, companheiros dos transportes, fizemos? Você vai saber, eu já comentei uma vez aqui no canal sobre isso, mas tem muita gente me perguntando, o pessoal pode ver nos comentários, principalmente no WhatsApp, gurizada, me manda bastante. Então, pra você ter uma ideia, que se nasceu dentro do teu coração a chama viva pra você trabalhar em frete, eu digo pra você com propriedade, vai em frente, meu amigo, vai em frente, minha amiga. É, minha amiga, porque tem um monte de gente do sexo feminino que também estão nesta batalha. Ah, Jonathan, mas isso não é pra mulher, tá? Mas quem disse que isso não é pra mulher? Quem disse? Eu sou prova viva, ou prova viva é, de que mulher pode sim se dar bem nesse ramo. É lógico que eu não, não é que não concordo, mas eu não vejo assim com bons olhos uma mulher sofrendo, cargando coisas pesadas, tá? Mas existe um leque muito grande, um nicho muito grande de transportes, onde a mulher pode estar lá dirigindo, sem precisar fazer força, tá? Então, se você tem sonho de entrar nesse ramo, seja muito bem-vindo, beleza? Uma bananinha. Já comeu banana com chá? Isso tudo depois da janta ainda. Gente, eu nunca pensei em ser freteiro. Nunca, em hipótese alguma, me veio isso na cabeça um sonho. Pá, eu quero ser freteiro. Nossa, eu tenho sonho de abrir uma empresa de fretes, uma empresa de mudanças, de ter funcionários, de ter uma transportadora. Nunca me passou isso na cabeça. Se eu disser pra você que nunca me passou na cabeça a vontade de ser empresário, estarei mentindo. Eu acho que todo mundo na vida um dia pensou em, puxa, eu podia ser empresário, que sonho de ser empresário, né? Mas, freteiro, ramo de fretes, nunca me passou. Nunca, nunca. Diferente de muitos outros amigos nossos que eu conheço aí, que escrevem pra mim, que já vêm há tempo tentando entrar nessa área, que já planejam isso. Mas eu entrei sem planejar nada. Eu entrei nesse ramo sem planejar nada. E você que me acompanha sabe como está o meu negócio, graças a Deus. Sem planejar nada. Agora, a minha indagação é, imagina você que já vem há um bom tempo planejando. Imagina você que já vem há um bom tempo assistindo vídeos, acompanhando o meu canal, outros canais, lendo, buscando informações pra quando entrar, entrar bombando. Se pra mim, graça ao Criador dos Céus e da Terra, tem sido uma bênção pura, imagina pra você que já vem estudando isso há um bom tempo. Sendo que eu repito, nunca me preparei para isso. Aconteceu naturalmente. Por isso eu digo, quando Deus quer abrir uma porta, ninguém fecha. A não ser você. A não ser a sua mente. A não ser a tua mente. Repito, a tua mente. Tá bom? Pois bem. Gurisa, e ainda vou além. Deus é maior que a tua mente. Se Ele quer, nem a tua mente pode proibir. Só que como Ele deu o livre-arbítrio, então a tua mente tem poder pra fechar ou abrir o que Deus tem preparado pra você. Você tem que desejar querer a oportunidade. As oportunidades vêm. Sabe como a minha veio? Assim. Quem sabe da minha história, sabe de onde eu vim, do interior, sofrimento que eu passei, pelas misérias, por tudo que eu enfrentei já. Mas correndo e passando tudo isso pra ser rápido e não enfadar ninguém. O pessoal sabe que antes de entrar nesse ramo, eu era um mototáxi. Motoboy. Eu trabalhava no ramo de mototáxi e motoboy. Eu carregava pessoas. Trabalhava no expresso de moto. O pessoal ligava, expresso e tal, me manda uma moto aqui no endereço e tal, eu quero ir pro centro. Eu quero ir pra cidade de Nova Hamburgo. Até um dia eu fui buscar um cidadão. Olha pra mim aqui, a minha postura. Eu sou uma pessoa que não sou um gordo, né? E eu peguei um cidadão. Gente boa, gente boa, gente boa. Nada contra. Só comentando porque foi engraçado. Ele pesava em torno de 150, 160 quilos. Na minha motinha, que na época era uma 150, preta. E eu era mais magro que eu sou hoje. Aí tu imaginou quando ele sentou em cima da moto. Onde ficou o meu lugar? Onde que eu ia sentar? Eu tava em cima do tanque. E pra arrancar a moto. Jesus de Nazaré. Pra arrancar a moto. E pra parar na sinaleira. Só Jesus na causa. Pois bem. Numa dessas idas e vindas, entrou uma ligação pra aquele Expresso enviar uma moto lá pra Chuí. Com uma matriz de uma empresa. Uma matriz, né? De ferro. Teria que se levar de moto. Pesava 17 ou 27 quilos. Não quero mentir. Ou 17 ou 27 quilos. Aí quem dava o preço era o Expresso, né? E era a minha vez. Era a minha chave que estava pendurada lá. Era a minha vez de ir. Eu falei, eu vou. Peguei a moto, fui lá na empresa buscar a matriz. E eles disseram, ó. Tem que estar antes de fechar o horário comercial em Chuí. Isso dava. Eu não quero mentir, mas 600 e poucos quilômetros, se não me engano. Eu voltei pra casa. Peguei a moto, fui lá. Peguei a matriz. Vim pra casa ligeiro. Descarreguei a moto da matriz. Coloquei no meu carro. Naquela época era o Logan. E eu peguei a minha ex-esposa. E eu disse, vamos passear. Vamos pra Ribeira? Vamos. Divisa com o Uruguai? Fomos. Fomos. Detalhe. Nós tomamos café na ida. Nós almoçamos. Lá nós jantamos. Nós pegamos um hotel. Nós compramos algumas coisas. Na volta nós tomamos café. Nós almoçamos. Eu fui já intencionado em aproveitar. Já que estamos lá no Uruguai. Vamos gastar uma coisinha. Vamos comprar umas coisas lá que estavam baratas. O dólar não estava tão alto. Vamos lá. E fomos. Para surpresa minha. Fomos e voltamos. Fiz tudo isso. E me sobrou dinheiro. E me sobrou dinheiro. Lembrando que esse frete. Se é que assim que pode dizer que era de moto. Uma moto-frete. Ele foi cobrado valor de moto. Valor de moto. Que é bem menos da metade do valor de um utilitário. Uma caminhoneta. Quando eu voltei. E peguei o dinheiro nas minhas mãos. E eu vi que sobrou. Eu disse para mim mesmo. Mas frete dá dinheiro? Eu poderia comprar uma caminhoneta. Aí. Abriu a porta. Uma oportunidade. Qual era a oportunidade? Para você entender como as oportunidades vêm. Qual era a oportunidade? Eu ia para a Ribeira e ver que dava dinheiro. Essa era a oportunidade. Ai Jonathan. Eu achei que a oportunidade era você entrar na porta pronta. Já não. Pronta é nada. Você tem que ver as oportunidades. Quando eu vi que dava dinheiro. Eu pensei. Não. Nunca sonhei com isso. Nunca pensei nisso. Mais um troço da grana. Mas eu vou comprar uma caminhoneta? O que eu estou esperando? Perdendo tempo para quê? Para quê? E fiz isso. A oportunidade era eu entender que dava dinheiro. E aí eu fiz a minha parte. Botei a minha mente para trabalhar. E fiz a minha parte. Eu fui atrás. E quem sabe a história. Conhece muito bem que eu botei o Logan para vender. Para trocar e tal. E não dava negócio. Não dava negócio. Não dava negócio. Já há dois meses assim. Não dava negócio. E eu pensei. Barbaridade. Dois meses que eu queria ter comprado. Uma caminhoneta. Não dava. E um dia eu fui em um culto. E simplesmente recebi uma revelação. Independente da tua igreja. Do teu crédito. Da tua fé. Estou falando de algo que aconteceu comigo. Que aconteceu comigo. Com a minha pessoa. Estava sentado lá. Em um culto. Adorando ao Criador. E o que estava... Era um rapaz. Era o quê? Um homem, né? 20, 28, 30 anos de idade. Estava ministrando uma palavra. Ele olhou para mim e disse. Jovem, levante sua mão para cima. Eu vejo uma chave em tuas mãos. Aliás. Eu vejo uma troca de chaves. E ainda esta semana. Isso vai acontecer. Pode escrever. Que isso vai acontecer. E quando ele me entregou. Isso era um domingo. Beleza. Continuou ministrando. De repente. Ele olhou para mim e disse assim. E eu tenho mais para falar de ti. Um recado de Deus para ti. Mais uma coisa. Vai ser um negócio. Que você vai abrir. Deus só disse para ti o seguinte. Vai em frente. Seja positivo. Porque ele vai abrir as portas. O que mais eu precisava? Só que daí passou a semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nada. Ele dá negócio. Sexta da tarde. Quando eu vinha. Eu vinha voltando. De gravata aí com a moto. Em uma entrega. Telefone no ouvido ali. Porque a gente motoboy trabalha assim. Tocou o telefone. Você quer uma corrida. Que a central estava me passando uma corrida. Ô Jonathan. Eu falei isso aí. Jonathan, tu quer trocar o teu Logan? Eu falei sim. Rapaz, então vem aqui amanhã entrar em inglês. Que eu tenho uma caminheta para ti certinha. Gente. Fui lá no sábado. Voltei com a minha branquinha. Ou seja, a revelação era que naquela semana eu ia trocar a chave. Troquei ou não troquei a chave? Quem lembra da minha branquinha? A tchutchuca que me abriu muitas portas. E que através dela eu consegui centenas de clientes. Lembra? Então assim. Foi desse jeito que eu entrei nesse ramo. Eu não me preparei para isso. Eu não. Simplesmente Deus preparou as oportunidades para mim. E eu fui indo e galgando de graz. E entrando dentro delas. E fazendo a minha parte. Ir atrás de clientes. Divulgando. Sendo eu mesmo. Hora de boné. Hora sem boné. Rindo. Sempre desse meu jeito. Sempre assim. Do mesmo jeito. Você vai me encontrar na rua. Em qualquer lugar. Só pessoalmente eu sou mais bonito. Pessoalmente eu sou mais. Ou nem tanto. Quem sabe mais feio. Mas o resto eu sou tudo igual. Esse meu jeito. Fui conseguindo as coisas. E agora graças a Deus. Não sei se o pessoal sabe. Eu não faço só mais fretes e mudanças. Eu também tenho o gerenciamento de cargas. Graças a Deus tem dado certo. Eu tenho visto um vídeo que me abriu a mente. E eu consigo muitas entregas por aí. Já consigo entrega em Santa Catarina. Paraná. Já o pessoal me ligou. Três passos. Uma mudança que veio de Cristian Mal. Para a Frederica Sfalen. Que é 500 quilômetros daqui. Eu gerenciei. Eu mandei motorista para lá. E ganho em cima disso. Graças a Deus. Está dando tudo certo. São as oportunidades que Deus prepara. Através de uma visão. De uma oportunidade. Que você vê uma coisa dando certo. Aquilo lá deu certo. Vamos fazer e tal. Deus prepara as coisas assim. E aí ele vai abrindo portas. E você vai ter que ir naturalmente pisando para frente. Para conseguir entrar nas portas que ele abre. Beleza, gurizada? Então o que eu tenho para dizer para você? Se para mim deu certo. Se para mim deu certo. Que não tinha me preparado. Imagina para você que está se preparando. Positividade. Fé. Acredite. Deus ele é bom demais. E aliás. Além de tudo. Ele é poderoso. Ele pode. Cres tu nele? Então espere. Confia. Acredite. Fé. Positividade. Faça tua parte. E deixe as oportunidades de Deus chegarem. Desse jeito. Hoje. Eu tenho o expresso JM. E tenho orgulho. Aquele orgulho com humildade. Aquele orgulho que não é orgulho pecaminoso. Sabe? Aquela pessoa orgulhosa. É aquele orgulho de dizer. Eu sou alguém que trabalha no ramo de transporte. Vixe Tchê. Muito bom, né? Nada mais a dizer pra você? Só concluindo. Deus é bom demais. E se deu certo pra mim. Vai dar certo pra você. Esse ciclo complicado que nós estamos vivendo agora. Vai passar. Muitas coisas vão mudar. Muitas coisas vão mudar. Repito. Muitas coisas vão mudar. E a tua vida pode ser uma delas. Ai, Deus. Eu já estava no fundo do poço. Já estou mal. Então, calme. Veja a reviravolta que vai dar. O mundo é uma roda gigante. Alguns que estão em cima não caíram. Mas desceram um pouquinho. Quem sabe? Outros subiram ainda mais. E alguns que estavam embaixo. Ó. Ó. Você é um deles. Beijo na tua alma. Beijo no teu coração. Ah. Se você gostou do vídeo. O teu like é muito bom pra mim. E na descrição. Um vídeo que eu gravei pra você. Vai te ajudar. Deus te abençoe.